Gente, eu sou a Margot, todo mundo, oi Margot, tá bom? Tinha uma foto ali com os anônimos, pra gente dar uma boa vinda pra ela. Então, seu nome é Margot? Oi Margot! Oi Margot! Tá feio a gente tá aqui com o pessoal hoje? Ó, não tem nem palavras. Arrasou, e ó, pra estrear você tem que fazer o quê? Faz matar a powerzinha pra levar um lanche pras crianças, tá? Isso é um batismo, todo mundo faz aquilo no primeiro dia. Nada é problema. Não é? E, gente, essa festa aqui é toda feita pra vocês. É um momento de amigos, é um momento de carinho, é um momento de tirar o estresse do trabalho. Afinal, todo dia é uma correria, todo dia é o quê? É aquele momento de chefe cobrando, não é? O patrão enchendo o saco, querendo demitir. O outro ali, ó, só ficou olhando o Whatsapp. É você, o Justin. Não é? Não é? Não é? E, gente, só pra saber, que me falaram dele? É o Júnior aqui, né? O Júnior, gente? Ah, é o filho do Madel? É o quê? Ah, é o Júnior? É o quê? Ah, é o Júnior? Ah, é o Júnior? Um, dois, três e... Viver! E não terá vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Ai, meu Deus! Eu sei que minha vida já vinha sem ter melhor esperar, mas isso não impede que eu repita. É bonita, é bonita e é bonita. E, gente, vamos aplaudir vocês, afinal vocês são as estrelas dessa noite.